Meu irmão, minha irmã, muita paz, muita bênção de Deus, vamos avante, Deus está conosco, Deus é nosso pai, num gesto de infinita ternura, ele nos envia seu filho, aquele que ele tem de mais caro e Jesus vem a este mundo, não para julgar, não para condenar, mas para nos dar vida, vim para que tenham vida e a tenham em plenitude, ele veio para congregar na unidade os filhos de Deus dispersos, ele não veio para aqueles que tem saúde e tal, mas veio para os perdidos, para os doentes, congregando-nos a todos em seu coração. Estamos no Brasil, meu irmão, minha irmã, vivendo este mês, todo ele consagrado às vocações. Primeira semana, as vocações para padre, diácono permanente, aos bispos em que somos convidados a rezar de maneira especial pelos nossos padres, pelos diáconos, pelos nossos bispos. A segunda semana, dedicada toda ela à família, para depois vivermos intensamente as consagradas, a vida religiosa, religiosos e religiosas. E finalmente, leigos e leigos, ministérios leigos, catequistas. Todo mês é dedicado, em agosto, às vocações no Brasil. Nestes dias, agora, vamos rezar de maneira particularmente especial pelos nossos padres, diáconos permanentes e bispos. E revendo em nossas dioceses, em nossas comunidades, como é que vai a pastoral vocacional, o serviço de animação vocacional. Em muitas dioceses também existe o movimento vocacional Serra, fundado pelo frade, hoje canonizado, Freijo Nípero Serra, que se dedicam estes movimentos pastorais às vocações, num sentido muito amplo. Que Deus, nosso Senhor, a todos nós desperte esse cuidado pelas vocações. Vocações aos mais diversos ministérios na igreja e também aos mais diversos serviços na comunidade. Leigos e leigos e leigas, chamados a serem sal, luz e fermento na modificação, na transformação da sociedade, das nossas famílias, que são chamadas para serem realmente ambientes de justiça, de paz, de ternura e de amor. Que Deus, nosso Senhor, meu irmão, minha irmã, a todos nós, a abençoe e agasale no seu coração. Muita paz, fiquem com Deus.